Olá gente, tudo bem? Esta é uma super receita potencializadora de crescimento das sobrancelhas, cílios e cabelos. A receita age no bulbo dos fios e raiz, estimulando a circulação sanguínea do local, fazendo com que o crescimento seja muito mais rápido. Por conter vitaminas, agentes emolientes e hidratantes, os pelos do local crescem muito mais fortes, encorpados e saudáveis. O resultado é surpreendente e efetivo. Anote os ingredientes. 2 colheres de sopa de alecrim 4 colheres de sopa de óleo de rícino 4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem 1 xícara de chá de água fervente Coloque o alecrim, o óleo de rícino e o azeite em um recipiente escuro de vidro ou plástico e tampe bem. Em seguida, coloque o vidro em uma bacia e despeje a água fervente sobre o vidro. Para que desta forma, ative as propriedades da receita. Nas sobrancelhas e cílios, faça a aplicação à noite, antes de dormir. Lave bem o rosto com sabão neutro e seque com uma toalha. Mole o cotonete na receita e passe cuidadosamente nas sobrancelhas e cílios. Quando acordar pela manhã, lave o rosto. A receita deve ser aplicada todos os dias. Para aplicação nos cabelos Antes de lavar os cabelos, aplique a receita da raiz às pontas. Deixe agir por uma hora e em seguida lave os cabelos com shampoo de costume. Finalize como desejado. Faça esse procedimento nos cabelos uma vez na semana, até conquistar os resultados desejados. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com amigos. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com amigos.